Bom dia pessoal, meu nome é Ademilson e hoje estou aqui para começar mais um super vídeo hoje o vídeo é incrível pessoal, se você está chegando agora nesse canal, seca de paraqueles seja muito bem vindo, nosso conteúdo principal aqui no youtube é trazer para vocês o enraizamento de aves frutíferas, estaquia, enxistia, alporquia e etc pessoal, hoje nós estamos aqui com essa super planta aqui, como vocês podem ver, está já produzindo, foi feita com galho grosso esse é o jambo roxo, o mais gostoso, o mais tradicional, o mais fácil de se achar, como vocês podem ver pela folha, e o que é mais legal nisso pessoal, que eu queria estar mostrando para vocês, é os frutos gente, como vocês podem ver pelo galho, você já se nota que já está cheio de frutos, vai produzir bastante frutos, então hoje eu quero estar ensinando a vocês aí, de como está fazendo essa estaquia é muito simples, muito fácil, com métodos caseiros, nós podemos estar trazendo uma pronta dessa aí em vaso para vocês, então gostou do vídeo, curte ele, se inscreve no canal, se você puder compartilhar essa novidade, eu te agradeço e vem comigo pessoal então vamos lá pessoal, aqui eu estou com a planta enraizada, foi feito por esse método que nós vamos estar passando para vocês, o procedimento completo, eu quero que vocês reparem bem as raízes uma muda jovem, como vocês podem ver, foi feito há pouco tempo, essa planta aqui tem 22 dias que foi feita, e é muito legal o enraizamento, é muito eficaz, funciona sem nenhum problema então gente, hoje nós vamos enraizar essa árvore frutífera com a pasta de dente dessa que você usa na sua casa não importa a marca, essa é a marca sorrida, mas pode ser qualquer marca, portanto que seja vermelha a pasta de dente tem que ser vermelha, para vocês poderem reparar, pode ser qualquer marca então vamos lá, o que é que nós vamos precisar pegue um copo com água, uma água de cacimbão ou água mineral, se você fizer com água com cloro pode ser que não dê certo, por causa do cloro em seguida você vai estar adicionando meia colher de chá de pasta pode estar adicionando isso aqui, você adiciona em seguida você vai mexer e você vai ter uma solução como essa aqui em seguida você tiver essa solução aí, o que é que você vai estar fazendo aí para você ter a sua estaquinha, vai ter que retirar um galho eu estou com um galho grosso, que essa estaquinha é sobre galhos grossos se você pegar um galho dessa mesma espessura aqui gente desse mesmo tamanho que nós estamos fazendo em um palmo e meio eu tenho certeza absoluta que você vai ter sucesso é impossível, não está certo gente, principalmente com galho grosso pode falar, pode fazer, mas eu tenho certeza que vai funcionar essa estaquinha eu garanto, você pode fazer, depois você vem no comentário e deixa a sua crítica, o seu comentário mas eu garanto, se você fizer, você vai ter sucesso então você deixa aqui por 10 minutos tomando essa substância em seguida você vai precisar de uma terra bastante adubada se você for reparar, essa terra ela está misturada com areia de construção terra preta, com areia de construção eu faço meu enraizamento só nisso gente tem pessoas que fazem de outros modos eu faço só com isso e funciona a areia serve para fazer com que o barro não endureça e assim, sucessivamente, vai estar facilitando a oxigenação das raízes do galho que você vai estar efetuando aqui um vaso pode ser copo descartável ou pode ser diretamente no vaso onde você quer que sua planta permaneça em seguida, tivesse passado os 10 minutos dentro dessa substância retire o galho e enfie dentro dessa terra enfie para entrar aproximadamente 3 dedos para dentro da terra posso feito isso aí gente é só você regar se sua terra estiver seca como a minha já está molhada já está preparada não precisa regar você deixa isso para ser limita aí gente e é só esperar depois de tempo você vai ter uma planta como nós mostramos no começo do vídeo eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram poder compartilhar, curtir esse vídeo aí eu te agradeço quero te convidar para o nosso grupo no Facebook Horta e Plantio já estamos chegando a 10 mil membros e lá nós compartilhamos todos os nossos cultivares vou estar deixando o link na descrição de cursos, parceria que está fazendo aqui com o canal de como cultivar orquídeas em massa um ebook completo está super legal eu já fiz está super baratinho também tem um guia completo de como cultivar suculentas é um curso profissional você pode estar fazendo aí se você não tiver a condição de fazer dá uma acessada para você conhecer tem páginas iniciais grátis que você pode estar lendo e aprendendo então é isso aí gente vou ficando por aqui fiquem com Deus e tchau tchau pessoal Amém.